Um aparelho agora, mais assimétricas, com problemas. Agora veja o Oleg Stepko, o também ucraniano. Escolheu as argolas, agora vem para as paralelas. O Oleg Stepko é um ginasta que a gente costuma ver em finais de Copas do Mundo. Ali você vê o Hília descida em pirueta na parada de mãos. Ali a oitava com meio giro, um erro de execução, ele não chegou bem na vertical. Braço ali um pouco flexionado. E um duplo mortal para frente, o apoio braquial. Aí um típio, ele perde um pouquinho o ritmo para subir a parada de mãos. Mortal para frente ali, você vê que ele tem um erro de execução na passagem das pernas. Saída em duplo mortal cartado. Vários erros de execução ele tem durante a série toda. Muitas pernas relaxadas, flexionadas, braços flexionados também, desequilíbrios pequenos. Somando tudo isso.